E para finalizar a região cervical da coluna vertebral, ainda faltam as outras regiões, mas para finalizar essa região, vamos falar agora da C7, a última das vértebras cervicais. É a vértebra cervical mais caudal, então nessa imagem aqui, a gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa daqui é a C7, o resto todo mundo aqui já conversou sobre ela. E aqui nessa imagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha aqui de novo, vértebra cervical número 7, a última. E aqui, ela é bem rapidinha, porque o importante aqui é vocês saberem o que muda de mais importante, ou seja, o importante é o que importa. Então o que importa aqui é vocês saberem que a última vértebra cervical, ou seja, a C7, possui essa região aqui. O que é isso daqui? Aqui de um lado e aqui do outro. E aqui também, só que essa imagem da esquerda é um bovino, essa imagem da direita é um cão. Essa região que eu pintei em azul é a fóvea costal caudal. O que significa falar que é a fóvea costal caudal? Olha, aqui no bovino está escrito vista lateral, mas não é vista lateral não, tá? É vista caudal, está escrito errado aí. Troca isso aí, vista caudal. Deixa eu ver se dá para eu trocar aqui, ó. Vista caudal. Eita, aqui não está bom não. Vou trocar aqui, opaco, mais opaco. Troca isso aqui. Vista caudal. Caudal. Ponto. Opa, tem um aire aqui, né? Caudal. Então o que interessa aqui é porque essa, todos os animais aqui vão apresentar uma fóvea costal. E essa fóvea costal, como o próprio nome diz, costal vem de costela, ou seja, é uma área onde a vértebra se articula com a costela, porque ali já é a transição. Ali já vai começar, então, já vão começar as vértebras torácicas, né? Ou seja, que tem relacionado, que tem relação com a costela. Então, a gente consegue ver aqui no bovino, numa vista caudal, porque ele é um pouco mais desviado caudalmente, essa fóvea costal, mas isso não interessa no momento. E no cão, a gente consegue ver aqui numa vista lateral, mas dá para ver também numa vista caudal. Essa daqui é a fóvea costal caudal. A fóvea costal cranial, a gente só vai ver nas costelas torácicas. Então ali vai ser T1, T2, T3, porque vão se articular com a costela, tanto na parte cranial da vértebra, quanto na parte caudal. O que a gente consegue notar nessa vértebra também? Olha só isso daqui, ó. Enorme, né? Então aqui a gente já tem um processo espioso bem grande. Com exceção do equino, né? O equino é a exceção para quase tudo. E o equino resolveu não fazer o processo espinhal dele crescer, o processo espinhoso dele crescer, quer dizer. Então o processo espinhoso dele só vai crescer nas vértebras mais caudais, ali nas torácicas. A C7 do equino ainda tem um processo espinhoso bem pequenininho. Outra coisa que a gente tem que notar também, e é bem importante vocês saberem, é que o processo, o forame transverso, que aqui a gente consegue ver, ó, no cão, vou colocar em vermelho. O forame transverso que a gente consegue ver no cão aqui, a gente consegue ver em todas as espécies, com exceção dos ruminantes. Ruminantes não tem forame transverso. Vou repetir. Ruminantes não tem forame transverso, mas todas as outras espécies possuem forame transverso da vértebra C7. Beleza? Fóvea costal caudal, todo mundo tem na C7. Processo espinhoso longo, todo mundo tem, com exceção do equino. E aqui a gente fecha a região cervical das vértebras, não, região cervical da coluna vertebral. Então, fecha as vértebras cervicais. Vocês entenderam? Vamos parar por aqui, que tá na hora de comer. Tá na hora de descansar. Adeus. 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 Adeus.